Deixe que eu fique assim, aqui no meu quarto Ficando o tempo em ti, tomo o meu retrato Deixe que eu fique assim, pensando no escuro Buscando dentro de mim, o que eu vou Deixe que eu fique assim, até que amanheça Brincando dentro de mim, com a minha cabeça Deixe que eu fique assim, cansando comigo Buscando dentro de mim, o que eu preciso Porque eu não quero viver essa vida Quero que eu viva Porque eu não quero viver essa vida Porque eu não quero viver essa vida Quero que eu viva Porque eu não quero viver essa vida Que ninguém acredita Que ninguém acredita Deixe que eu fique assim, aqui no meu quarto Brincando dentro de mim, com o meu retrato Deixe que eu fique assim, cansando no escuro Buscando dentro de mim, o que eu vou Porque eu não quero viver essa vida